Rapaziada, salve, salve pessoal da Ubisoft Brasil, estamos aqui começando mais um UbiLiveShow, já estamos aqui, né, nas configurações do game, já na correria, porque hoje tem o que, Cerda? Hoje nós temos o PVP de Ghost Recon Wildlands, e como a gente tá terminando na rodada, vamos seguir nessa rodada jogando aqui, a gente volta e dá os updates pra galera, pode ser? A gente vai explicando pra... puta, eu fui com multi-classe aqui. Puta, eu fui com multi-classe aqui, né, né? O importante é que a gente é feliz. Galera, Ghost Recon Wildlands, pra quem não sabe, tem o modo PVP, a gente tá jogando aqui eu e o Cerda no PC, né, o modo PVP é o modo que a gente chama de Ghost War, e o modo recebeu muita, mas muita coisa bacana, vários mapas, novos modos, várias atualizações aí de acordo com o feedback da comunidade, e tá muito legal jogar, véi. Então, a gente vai dar uma demonstraçãozinha aqui, eu e o Cerda, tanto das classes já consagradas, como também das classes novas, aí, incluindo uma classe inspirada em Sam Fisher, né, a classe do Escalão, que é da Eklon, né, uma força aí já conhecida pela galera que é fã do Splitter Cell. É, e eu queria falar o seguinte pra galera, pessoal, a gente vai jogar com o Palamidas hoje, ele deve estar entrando no grupo já, e talvez com o Uggzord, mas, se você tá com o jogo atualizado, se o Uggzord não tiver, tiver só o Palamidas, que a gente vai descobrir já já, se você quiser jogar com a gente hoje, bora, manda teu play no chat, a gente vai ter uma vaga, e... E é isso aí. E é isso aí, você pode jogar com a gente. Bem, eu tô aqui, eu tô aqui... Cara, eu dei a volta pra caramba. Na louca, porque a gente foi com a classe que é... imagina o recruta do Rainbow Six, galera. Essa classe que a gente tá. Matei, matei, matei. A gente vacilou aqui, não escolheu o personagem. Eu dei a volta, peguei o Sniper na costa aqui. Ai, 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 ai. Tá encurralado? I am encurralado. Ai, morri. O homem femigo. Morri, o cara, o Steal Your Girl me matou. Rouba sua menina. Será que o... Valeu, né, com a takeaway? Será que o... O Palamidas já tá por aí? Em breve. Em breve, em breve, ele vai tá por aí. Ai, que marcado, mano. Tô vendo o Gabriel aqui. Nossa, a gente tá parecendo um recrutinha mesmo, né? Opa! Opa! E aí, Palamidas? E aí, galera? Na paz? Beleza, e você? Na paz, também, tranquilaço. Você fechou sua live ou você tá streamando ainda? Não, fechei, fechei. Ah, então beleza. Mano, seja bem-vindo, mano. Um salve pra galera do canal da Ubisoft Brasil. Esse já tá no ar. Fala, galerinha do canal da Ubisoft. Um salve. Tamo lejoto. Eu não sei se o pessoal tá te ouvindo ainda, porque eu tô no PC e o Gabriel tá no outro. O galera tá ouvindo. Tá ouvindo? Tá. Tá ouvindo? Então beleza. O Palamidas, a gente tava testando uma já, a gente tá terminando aqui, a gente já te chama, beleza? Tá, peraí que tá com muito eco. Fala de novo, Gui. A gente tá. O Palamidas, muta o Gabriel e o Sarda e deixa só eu, tá? Baixa a sua na TV e me escuta pelo telefone. Peraí, o Soto também? É. É, só deixa o Luiz. Deixa eu ver agora. Fala aí. E aí? Ah, agora tá show. Agora tá show. E aí, Guilherme com o Massal, beleza? Ganhou o presente esses dias, hein? Guilherme com quem? Guilherme com o Massal. Com a Sam? Agora ficou show. Então beleza, a gente vai jogar. Ô, Palamidas, que classe você tá jogando, mano? Ah, eu jogo qualquer uma, velho, mas acho que eu mais... Ai, calma aí, calma aí, calma aí. O cara falou, ó, vou tentar reviver o cara ali, manter o olho na esquerda. Puta, o problema é? Eu tô jogando bastante, eu jogo do Sentinela, assaltos, assassino, batedor. Eu quero, posso mandar uma salve agora? Que o Facebook está caguetando que o nosso querido gigante Richo está assistindo a gente. Um beijo pra você, gigante. Ah, valeu, diga. O que ele falou, mano? Ele falou, ó, this Soto Bella seems to be a really trash. He's a big Boston. Gabriel Boston, Guilherme Escovação. Galera, se alguém tá assistindo a gente aí no YouTube, na Twitch, se vocês quiserem jogar com a gente, é só vocês mandarem o nick do... O seu nick daí, o play. Ganhemos? Ganhei, rapaz. Matei, taquei batata e hackei o PC, velho. Que é... É isso. O Soto tá audacioso. Ô, louco, velho. Vamos voltar pra câmera, ver aí o negócio do Discord. Agora sim, meu Deus. Salve pra todo mundo. Fala o jogo presente de hoje. Pessoal, sejam todos bem-vindos aí a essa live, né? A live especialíssima de Ghostwire. A expansão aí gratuita, PVP de Ghost Recon Wildlands. Se você tem o Ghost Recon, você pode jogar no seu PS4, no seu Xbox One ou no seu PC. A gente vai jogar hoje no PC, como o Sarda falou, com o nosso querido Palamidas. Eu não tô ouvindo Palamidas, depois o Produção e o Luiz tem que vir aqui. Vem aí no Discord. Vem aí no Discord. Eu acho que... O seu Discord não deve estar desconfigurado. Então tá. Convidar. Convidar. Convidei você, Palamidas. Então, vamos jogar o nosso amado Ghost Recon na expansão, no PVP. E vamos, obviamente, testar as novas classes, comentar um pouquinho sobre elas, aprender a jogar com elas e aprender a jogar com o Palamidas também, que o Palamidas e o Uggzor estão jogando direto. Não, não é direto. O Palamidas, fala aí pra ver se o Gabio se ouve. Pera aí, deixa eu arrumar aqui. Não entendi, desculpa. O Discord mesmo, porque, em teoria, o áudio dele tá saindo. Ih, que você falou fora de novo. É só você falar mesmo. Quanto mais você falar, mais legal que o Gabriel... Ah, vamos que vamos. Se ele te ouve aí, tá te ouvindo? Tá me ouvindo? Alô, alô, testando. Você tem que colocar o BenQ. O BenQ. É. Entrei aí no Discord, entrou lá. Tá me ouvindo, lindão? Ô, coisa linda. Agora sim. Que saudade ainda dessa voz. Pois é, velho. Só que tô vendo suas lives lá, matando a saudade. Com o bonézinho ali, né? Tem que ser, né, velho? E aí, como é que você tá, meu querido? Tô bem, velho. Você é de boaça? De boa, de boa. Finalmente vamos jogar junto, hein? Porra, verdade, velho. E aí, como é que tá? Como é que tá essa jogatina aí? Vi que você tá jogando Rainbow. É, eu tô voltando pro Rainbow, né? É, o Pub eu desencantei, velho. Tô voltando pro Rainbow. Se Deus quiser, vai dar boa na próxima season. Boa. Vamos ver o que vai dar. Vamos falar pra galera. O Hugo, chamei o Hugão pra jogar com a gente, só que ele tá treinando, velho. Vamos falar pra galera aí. O que tem que abrir seu coração aí. O que é dar boa na próxima season? Ah, quem sabe, velho. Se eu voltar a jogar, pelo menos perto do que eu jogava, eu quero voltar pro competitivo, velho. Aí sim, velho. Eu recebi uns convites aí de times, mas pra mim ainda não interessa. Primeiro eu tenho que focar, voltar a jogar, velho. Porque eu me cobro bastante, velho. E se eu ver que eu voltar pra eu passar vergonha do foco, eu vou ficar puto. Porque o Stallone cobre o Palamidas também. Exatamente. Galera, quem quiser ver, tem uma piada muito boa. O Stallone cobre e o Palamidas também. Não entendi. Gente. Ruim. Mas, ó, gente, quem quiser ver as lives aí do Palamidas, tá aí twitch.tv barra Palamidas R6. Opa, satisfação. Só colar lá. Seja você bem-vindo sempre, Gax. Tá aí na AGC e é nóis. Galera, quem não conhece o modo PvP do Ghost Recon, se preparem para acompanhar. E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês falam, porque já encontrou partida. É. Tô arrumando aqui minha cadeira. Ó, posso falar pra você? Eu vou começar arriscando. Eu vou jogar com a classe que eu gosto, mas eu acho super difícil de jogar. Se vocês quiserem, a gente vai tentar junto. Eu vou jogar com o véinho lá. Gabriel. Tá. Assim que você der, dá um alt-tab e sai dele, eu tô descuando. Eu só vou, eu só vou... Meu Dropbox tá sincronizando o universo aqui. Eu só vou selecionar a classe, senão eu perco a classe. Tá. Tá, você vai com qual, então? Você vai ter que dar um Audio Engine? Não. Vai ter que tirar do Dropbox ali, ó. Que tá aparecendo? Aham, e fazendo barulho. Ó, é o desbravador que eu vou, ó. Desbravador é esse daqui, ó. Eu coloquei aqui na tela. Que ele tem essa besta aí e ele é uma classe bem furtiva. Vou jogar uma de batedor. Tá, então eu vou... Vai de escalão você, Alguém. Você quer jogar de batedor? Não, pode jogar, pode jogar. Eu vou de escalão. Que é a classe nova. E aí, Bruno Rocha, tudo beleza, meu véio? Pô, que bom, mano. Que bom, véio. Bruno Stone. Foi de escalão? Olha o Xuxa contra o Baixo Astral aí também. Caramba, olha ele aí, mano. E aí, Rafa, tudo bem? Rafael Quirarela. Eu acho muito difícil jogar essa classe, véi. Pronto, vou... Oh, louco, esse mapa é ideal pra minha classe, hein? Eu tenho uma classe aqui, como eu falei, inspirada no Splinter Cell e tem essa visãozinha sonar. Olha que sensacional essa visão, véi. Posso abusar um pouquinho de você de novo? Pode. Aumenta o brilho do seu jogo? O brilho do meu jogo? Tá bom. Vídeo. Opa. Mano, tem um cachorro latino no jogador que tá jogando com a gente, mas eu vou deixar porque parece até que é um cachorro do jogo. Aí, eu acho que tá bom. Palamidas, dá umas call pra nós aí. Calma aí, calma aí que eu tô procurando. Se eu soubesse que era esse mapa, vinha de sniperzinho, véi. Cara, essa classe aqui... É que o mapa é escuro mesmo, véi. É, o desbravador, que é essa classe que eu tô jogando, eu tento dar a volta por trás com ele, porque... Nesse jogo, galera, quando você atira, todo mundo pode ver você atirando. Mas essa classe que eu tô, ninguém vê. Nem o cara que toma o tiro, ele só vê que ele tá tomando dano. Cara, e o mais incrível dessa classe que eu tô aqui, é que quanto mais parado você ficar, melhor funciona o seu gadget. É, porque ele é supersônico, ultrassônico. Olha lá, olha lá, olha lá, olha o barulho. Olha o barulho, olha o barulho. Cara, tecnicamente eu tô chegando por trás dos caras aqui. Beleza. Pode ser como Sardas. Pode ser como Sponha também. É, essa é grande, cara aí. Sardas, você tá com drone? Não, meu, minha classe não tem drone. Não tem. Eu tô aqui sozinho, véi. Eu tô só vendo vocês aqui, ó. O Pala tá ali. Eu vou tentar aproximar um pouquinho mais pra usar minha skill perto de vocês e a gente descobrir a posição deles. Eu tô chegando aí, Palamedas. Eu acertei um tiro no cara aqui, ele não faz ideia de onde ele tomou o tiro. Ele foi pro mercado, mano. Headshot, rapaz. Matei um aqui. Nossa, eu já me ferrei já. O que os caras sentiam? O cara tá lá em cima, perto do banheiro químico. Ai, ai, ai. Nossa senhora, matei um e perdi o outro, véi. Não vi o cara. E aí, Skilo? Deixa eu te mostrar aqui. Pala, tá no W. Lá no W, lá. Tá, vou tentar salvar o Gui. Dá supressão. Tem um cara morto lá, viu? Eu tava morto lá atrás, lá atrás de você. E o legal desse jogo, galera, é que você consegue olhar pra onde você quer marcar e apertar o Q, ó. E daí aparece... Tem cara aí, viu? Aí, 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 ó. Boa. Boa. Boa, é. Acho que não tem mais. Acho. Ué, porque não tá sa... Ai, cura. Salvando. Nossa, salvou com a adrenalina, hein. Vou voltar. Aqui, aqui, ó. O cara tá me revivendo também, véi. O cara tá me revivendo. Caralho, o Palamidos matou geral, véi. Cadê o cara, Palamidos? Ele não conseguiu me reviver. Tô um gringo falando, hein. Sim. Fala, Mises, vou tentar te reviver, tá? Ele tá adoronando. O Griffin tá adoronando. Vou tentar ver o drone dele pra você, certo? Ai, ai, ai. Puta, destruíram o drone, por exemplo. Ai, ai. Matei e morri. Olha lá, matei e morri. O único do cara é FAQ. 1x2. E aí, Princeso Adam, tudo beleza? Lê, lê chat. Lê chat, Biniache. Lê chat. O PVP é bom dele pra quem tá começando? É sim, Thialy. Mas se você estiver jogando com um amigo, ajuda bastante, viu, véi? Ele é extremamente tático. Quem foi que mandou a pergunta? No YouTube, ele, o Thialy. Galera, e uma coisa bacana do Ghost Recon, se você entrar em freetrial.ubisoft.com, você pode participar de um trial de 3 horas do Ghost Recon, totalmente de graça, é só baixar lá. E você pode, inclusive, jogar a campanha, se você quiser, né? Testar a campanha e também testar o modo PVP. Olha lá, o cara tá ali. Parece um jogo de... Perdeu. Ó, os caras tavam tudo ali onde a gente tava, véi. O Duke matou antes. Ó, outra direita. Esse cara... Ai, ai, ai. Foi boa, foi boa. Foi boa, só que não. É, o problema é que eu tô com uma classe que eu nunca vi nem como é que joga, né, cara? Ah, começou. Começou, começou. Então tô pelo bem aqui da informação. Mas ela é boa. Tem essa... Vou jogar de assassino, vou meter uma assassininha aqui agora. Essa classe nova aqui, perseguidor, é boa que você consegue mirar nos caras de longe, atirar de longe, e como você tem silenciador na tua sniper, os caras não te enxergam. E quando você atira, não aparece na tela da galera. O que que eu... Como que funciona especificamente o assassino? Qual assassino? Ele... O assassino, tipo, ele não é explotado no mapa, pelo que eu me lembre, e ele passa por cima de bomba, de claymore, e não morre. Ela não dispara. É, exatamente. Ela não dá dano. Cara, eu vou de sniper. Vou de sniper, eu tô de drone, eu vou ficar na função de dronar pra vocês. Então tá bom, então tá bom. Por exemplo, eu tô mirando pro lado esquerdo. Eu acho que é o mouse 3 que você tá falando. O drone tá no ar. Tô dronando pra vocês. Ai, tá chovendo hambúrguer já aqui, hein? Tá, tô correndo com a sniper aqui. Mirei em 3 lá. Marquei em 3, cara. Eu vou ficar marcando eles... Ó lá, ó lá, marquei de volta, mano. É o cara que tem um saticon, ele pode atirar pra cima e mandar um disruptor de sinal. Cara, o que você marcou eu tô atirando. Tô descendo o voaço nele, mas não tô acertando. A minha classe, como ela tem o drone, ela tem uma arma de curto alcance. Cara, Gabriel, eu que vassorei, cara. Por causa do bullet drop, eu não matei o carro. Tem um cara chegando no meio aí, já tá nas casas do meio, guys. Ó, o Palamidas tá ruxando pela esquerda, cara. Sarda, tenta dar supressão... Puta, merda. Dá supressão... Puta, deu de cara com dois. Tem que dar supressão daí pra gente pegar os caras daqui do lado. Mas agora azedou. Olha lá, mira no meu corpo, mira no meu corpo, você vai pegar um, quem tá de sniper. Mira lá, Sarda. Eu não tô tendo visão, cara. Olha lá, o cara tá moscando lá, ó. Vai que eu vou dronar ele, Sarda, ele vai atirar no drone e você... Tem dois lá moscando. Tá moscando aí, Brau? E achei um terceiro aqui correndo, hein, véi. Ah, eu fugi de lá, véi. Opa, entrei numa casa aqui, se pavou pegar alguém, hein. Puta, o cara tá de longa distância, né? Homem ferido, homem ferido. Tem alguém perto do seu corpo, Palamidas? Tinha. Puta, o Griffin morreu aqui atrás, mano. Cara, azedou demais, hein. Só tem eu? Não, eu e você. Vai aqui. Opa, tem um cara aqui. Tem um cara aqui, véi. Morri. Morri pro King Chubasa. Subasa. Subasa. Nossa, azedou, onde é que eu tô? Ai. Cargada aqui. Nós desceram. Perdemos o objetivo. Taquei o drone e fui voltar com o S. Mania. Galera. Esse jogo é diferente, tipo, tem que clicar, tá ligado? Segurar. É. Por isso que eu não matei o cara. Qual que vai ser, qual que é o sorteio de hoje? O presente de hoje é o seguinte, galera. Quando você morre em qualquer jogo, seu corpo fica lá morto, né? Uhum. Se seu corpo ficar lá muito tempo, ele vai entrar em decomposição, certo? Uhum. E aí ele levanta e ganha vida em decomposição. Qual o jogo de hoje? Zombie. Ah. Galera, vou aproveitar aqui rapidinho. Qual a plataforma? Xbox One? Xbox One, aham. É isso aí, galera. Cara, eu tô com 19 habilidades pra liberar, cara. Lembrando, galera, que quem quiser jogar com nós, manda o... Adiciona... Para falar pra adicionar o... Quem? O Sotobelo? Pode ser, pode ser. Adiciona o Sotobelo na Uplay pra PC, que a gente ama vocês. Cara, eu acabei de liberar aquele... Ó, tô melhorando o meu sniper aqui, ó. Melhorei a estabilidade da minha mira. E depois eu vou liberar o abafamento de som no nível 15. E eu liberei o esquema pra toda vez que o cara me marcar, quando eu tiver sniper, eu marco ele também. Ah, você vai marcar? Eu te marco também. Você tá nível... Nossa, o meu sniper tá bom. Ah, tem uma coisa nova no jogo, que é essa munição de ponta oca. Que aplica bleeding nos inimigos, cara, quando você acerta. Fica uns dois segundinhos ali de bleeding, você pode ir somando bleeding até matar o cara. Palamidas, o Mar Moderna tá mandando um salve pra você. Oh, mano, um salve pra ele também. Coloca seu amigo aqui. Mar Moderna. É, jogava no PS4. Console. Olha, achou. E aí, sabotagem, ligação ou eliminação? Vamos jogar um sabotagem, vamos ver? Será que vai tocar um... Beach Boys? É. Muito bom então, hein. Sabotagem é assim, tem dois pontos de transmissão no mapa, e os atacantes têm que atacar e destruir um desses pontos, e os defensores têm que defender. É tipo como que era no modo do BF, Palamidas, que tinha também, que era um negocinho, que você ia liberando as bases, assim, você lembra? Era domination, não é? Não, não era domination. Você dominava um, ele liberava a outra. É, corrida, é corrida alguma coisa. Que era, você tinha que estourar umas paradinhas também. Corrida armamentista. Calma aí, deixa eu ver uma parada aqui. Eu vou de protetor testar aqui, o protetor tem uma... Eu fui de sniper de novo. Tô de assassinão, assassinão. O protetor tem uma... Uma garota que dá stun nos caras, assim. Ele deixa tipo uma mina no chão que dá stun, e daí se alguém passar perto, fica incapacitado ali por um tempo. Vulnerável. Eu só não lembro... Calma aí, deixa eu ver o negócio. Vamos lá. Tem ninguém com drone, né? Não. Não precisa. Ah, esse mapa aqui... E lembrando, vocês podem usar o B, que é o binóculos, né? Tá bom pra marcar a galera de longe também. É, eu tô sniper, então. Vai, eu vou ficar todo do teu lado aqui, vou tentar marcar os caras pra você, sabe? Aqui eu acho que não é um dos melhores pontos, cara. O problema é onde você tá olhando aí, ó. Que aí o mato é muito denso, velho. A gente não vai enxergar. Ó, tem um cara lá em cima já. Mas acho que não dá ângulo daqui, né? Cara, eu vou lá pra dentro da cidade, lá. Vai lá, vai lá. Eu vou lá com você. Quer dizer, não pra dentro da cidade, né? Porque eu tô do sniper, mas... O griffin caiu. O griffin? Aham. O griffin? Cadê o Guts? Puta, o drone médico. Olha o drone médico, olha o drone médico. A gente tem esse drone aí, de tanto brincar de médico, aos dois ele era professor. Hã? Isso foi a música do Legião Urbana? Aham. Ah. Cara, não vi ninguém até agora. Tá muito longe. Não consigo matar ele com a pistola. Tem um cara frente. Aí. Tá vindo alguém, ô Palamidas? Ele marcou. Eu vi o Air Market. Pra onde? Eu toquei a granada ali, ó. Matei o drone. Ai, quase tomei um tiro de sniper, mano. Cara, eu vou falar pra vocês que eu tô perto da torta de reconhecimento. Tô perto não, tô do lado. Ai, 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 tem um cara aqui. Caralho, velho. Morri um cara ali na base da torta de reconhecimento. Tem um subindo aí, ô. Cuidado. Nossa. Tinha um cara aqui. Difícil jogar de sniper em cima. O Binóculos. Ai, ai. Nossa, mano. Olha onde o cara me pegou, velho. Só tem o Palamidas. Vai, acompanha o Palamidas aí. O Palamidas e o chifrinho dele. O foda é que os caras vão pegar a torta de reconhecimento, Palamidas. Vai tentar ressar alguém? Nossa, gente, todo mundo morreu junto. E aí, mano. Ah, mano. Ah, gente. Já foram melhores, hein, galera. Já foram melhores, hein, galeras. Já foram melhores, já fomos melhores, hein. Tudo bem. Obrigado. Acho que o Griffin Shaw acabou de xingar, gente. Falou, ó, seus brasileiros aí jogando comigo, só fazendo merda. Não, vamos, 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 a gente tem que ter um drone no time, velho, senão... É. Eu vou pegar o drone. Eu vou pegar o jogo de sniper. Tá, então eu vou com o véio. Qual o véio? O desbravador. Tá. Sete mares? Eu ainda acredito nele, eu ainda quero dar uma chance pra ele. Eu queria pegar o Drone Médico. Você vai com o Team Maiazão? Vou com o Team Maiazão. O Drone Médico é bom, hein. É, eu não tenho ele. O Drone Médico é absurdo de bom. Ah. Ninguém tem médico? Não, mas meu patrulheiro tá bom. O Drone Médico libera quando? Tem que ver o... Quando você faz medicina, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui o Drone Médico. Não tenho. Tá bloqueando. Ixi, você foi de multiclasse, Sérgio. Não, eu escolhi, cara. Ixi, foi de multiclasse. Eu cliquei e escolhi. Acho que eu não dei o C pra confirmar. Caso tem ele, que é a força do seu. Vamos lá, vamos lá. Já vou dronar aqui, já vou me agachar aqui no cantinho e já vou... Vai dronando, eu vou com o teu Drone. Nossa. Marquei. Caralho, tem vários aqui, mano. Dentro da casa lá, né? Não, não, não. Tudo na montanha lá, ó. Nossa Senhora, geral ali. Tamo todos juntos, cara. Puxa. Puxar pelas costas aqui, hein. Ó, o velho menino aqui, que a gente tá vendo a tela do Gabriel. Ele tá de cosplay de Samambaia aí. Inclusive, eu vou esperar aqui pra... Tô muito longe, mano. Vou dronar de volta. Aguenta aí, Cláudio. Beleza. Tô no mapa. Três, dois, um. Dronei. Pera aí. Eu tô na base da montanha que eles estão. Vou ver se eles não avançaram aqui pra onde eu tava, porque senão eu zedou. Tenta dar uns tiros aí, Sarda, neles, pra eles... Não, eu vou aparecer se eu der tiro. Vai lá, vai, vai me pegar. Ai, caraca. Eu ou vou vomitar ou vou cagar demais. Você vai vomitar? Cuidado. Como é que sobe lá onde eles estão, cara? Ah, ó. O Damon até deu um... Gau, viu, Gabs? O Damon deu uma dica? Ah. Fica mais nas plantas. É, certeza. Você disfarça mais. O seu gráfico tá... Tá bom, né? Não, né? Pergunta e ferido. O Grifin tomou de volta. Cara, eu não consigo subir na montanha, caraca. Eles estão... Tem cara aqui, mano. Nossa, o cara desceu. Comecei a atirar no cara caindo. Olha o cara lá, o cara lá. Tá vendo os caras lá. E aí, João Paulo? Para, mano. Não, você não... Ó, o cara caiu. É que tudo bem. É que o cara pulou da montanha, ele caiu no chão. Já tava atirando nele antes e levantou e matou. Caraca, velho. O cara virou me dando HS agora. É difícil que essa arma é muito longa, muita curta distância, velho. Muita curta, né? Muita curta distância. Você curtiu o Fighter Gamer. O Fighter Gamer falou que viu a gente falando do Prince of Persia hoje. Falou desenterrado, hein? Fica nas plantas. Faz o blend, né? Do Assassin. Agora eu consigo ver se eu posso liberar o... Eita. Vamos jogar o quê? Bora ligação. Link, clássiqueira. Tá. A gente tem que jogar mais junto, velho. É. Você acha? Para se cair, a gente... É, para se a gente cair, a gente consegue se levantar e tal. Vou pegar uma classe de tanque. Pega um drone você. O Palamidas pega um sniper. E eu pego um tancão. Vou pegar um drone de fumaça. Tá. Tem sniper. Qual que era o sniper que é um tiro só? Então, era o atirador, mas foi nerfado. Mas se pegar HS ainda dá, viu? Mata, mata. O Sentinela. Até as oito, Moisés. O protetor é bom, será? Protetor... Peraí. Ai, caramba. Peraí que eu preciso escolher a classe. Não, peraí. Eu vou com essa aqui mesmo, depois a gente vê. Pemps, se quiser, entra aí para jogar com nós. Vem aí, Peperoi. Quem quiser ir jogar com nós aí, só falar que é nóis. Abraço, Max Botão. Melhor nome. Vamos lá, vamos ficar juntos, então. Vamos lá. Mas é igual o meu sargento falava, então. Quem sai junto, fica junto. Ah, aqui, puta, esse mapa aqui, na próxima rodada, a gente pega a classe rápida e com arma curta alcance. Porque o que pega é o prédio do meio ali. Eu tô com o drone de fumaça, gente. Tá. Mapa bonito. Mapa formoso. Vou soltar o drone atrás de você aí. Tá. Olha, eu posso dar... Onde é que é o mapa que você falou? Onde é que é o prédio que você falou? Que pega? Olha, o ponto de acesso. No próprio ponto de acesso. Olha, os caras estão vindo de lá, ó. Tem um cara vindo de lá, ó. Marca já que eu posso dar tiro sem ser visto, mano. Deitou no chão. Ó, marquei. Ele vai dar a volta. Deixa eu pegar ele aqui pelo outro ângulo também. Nossa, eu tô longe dos caras, velho. Olha lá, ó. Peguei o cara ali, ó. De novo. Vê por aqui, ó, sarda. Se tem alguém... Vai acabar a minha fumaça. Eu vou jogar aqui, ó. Não, eu não vou gastar fumaça não, porque tem cooldown também da fumaça. Ninguém, Gui? Não, eu marquei um lá. Velho. Você morreu? Morreu. Tô indo lá, Gabriel. Olha lá, ó. Aonde? Lá, lá na puta que pariu, lá, ó. Nossa. Olha lá o cara atravessando. Nossa senhora, gente. Acho que tem um cara dentro da casa aqui, velho. Nossa senhora, que... Caralho, velho. Os caras tão tudo por aqui, cara. Sarda, dá uns tiros aí, Flanquear os caras. Cara, vou soltar meu drone aqui. Porque os caras tão tudo doido aqui, viu? Ô, sou, tô nessa casinha de frente com o meu corpo, tá vendo? Caralho, ele tá ali. Marca no quê? Marca no quê? Marca no quê? Marca no quê? Tão atirando! Tão atirando! É, não dá pra marcar ali, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, os dois aqui, ó. No meio do caminho. Cadê o Palamidas, que eu jogo fumaça no corpo dele. Nossa. Gabriel, vou esfumaçar pra você aí, ó. Nossa! Boa sorte! Acertei o cara, mas morri também. Vamos pro terminal. Pariu. Tô em cima do prédio, tô na safe. Se correr lá, você me salva. Eu tô longe. Não tá não, só subir a escadinha aí, ó. É, a escada reta aí. Eles vão pegar o ponto de acesso, tá ligado, né? Eu joguei o drone de fumaça no lugar errado, cara. Só ver, ele vai ser o Leão Silva do... Cuidado, não fica aí, não. Não tem como, não. Ele tem um ponto padrão pra te curar. Tá. Ó, lá embaixo, lá embaixo, certo? O mesmo cara me matou. Cara, sabe que eu consigo ir lá o Palamidas ali? Ou sabe que eles vão estar cuidando do corpo dele? Deve estar cuidando do meu corpo. Pera aí. Vai lá, vai lá, ruxa lá, senão os caras vão... Não, acho. A dica que deram aqui... Tá aqui, eu tava aqui. Drone não mina. Ó, o cara do teu lado aí. Cadê? Tava um barulho de passo. Tinha um barulho de passo ali, acho que ele tava passando por trás da casinha. Foi quase. O Pemperoni respondeu? Já acabou? Acho que saiu um player. Ele tá buscando. Nossa, a gente tá fedendo, hein? O Palamidas, a gente jogou duas antes de você entrar, a gente ganhou as duas. Você acha que tem alguma dúvidas? Isso, sou eu que tô zoando, então. Tô zoando, velho. Valeu, Mr. Drago. Ô, esse é o Monique, hein, velho. Drago. Ah, não deu tempo de comprar o atirador. Ô, valeu, João Paulo. João Paulo assistiu as lives no PS4. Valeu, mano. Vamos lá. Tá, eu vou de Sniper, então. Tá, tá, eu vou de... Sniper não é tão bom, Gui. Não? Esse mapa aqui é curto. Continua com o drone. Com o drone de fumaça? Vou com o drone e o patrulheiro, então, mano. É, o patrulheiro, pra espotar os caras. O drone de fumaça espota também, mas acho que o patrulheiro espota mais, né? Mais rápido, é, mais longe. Se ele vai... o Gabriel vai de TI agora? É. E aí, Creeper e Kagura? Vou tentar inovar aqui, né? Salve aí pra Adriana Souto também que tá assistindo a gente. Aham. Molecado, eu tô aí. Eu tô de mute. Se você quiser que já drona, você já fala, já. O ponto de acesso tá ali, eu vou ter que ruxar pra lá. Me dá um cover aqui, Sarda, já tá com o drone já, Sarda. Que eu vou tacar o mute aqui perto dos caras. Pera aí. Droninho subindo. Vou ocupar a Minas aqui. Tô com o drone um pouco à frente dos Palamidas. Direita livre. Ahn... Dentro do prédio lá, parece que tem inimigo. Opa, opa, opa. Tô tomando tiro. Ó, botei o mute aqui. Tô tomando tiro ali, 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 ali. Ai, morri. Os hostis estão guardados. O cara tá exatamente lá. Sarda, o drone agora é teu, hein. Morri, véi. Você morreu, véi? Não, não, não. Puta, destruíram o meu drone, mano. Destruíram o meu também. Meu drone não, meu mute. É, a gente precisa de time de mina de proximidade mesmo. Meu drone tá voltando. Dá cinco segundos que tem drone no ar de novo. Tem cara aqui do meu lado, véi. Tem cara aqui do meu lado, véi. Você joga aonde? Ai, cara. Se for no PC, você joga com o Nice. Nas costas. Drone no ar, gente. Ô, bro, acho que... Acho que tava pra você me reviver, ô. Cadê? Onde o cara matou você? Ali, ó. Tava embaixo, nas costas. Ai, caralho. Tendo em banheiro. Ô, bro, acho que... Acho que tava pra você me reviver, ô. Cadê? Onde o cara matou você? Ali, ó. Tava embaixo, nas costas. Caramba, tô tentando pegar a visão em cima da casa aqui. Ó a máquina contando dinheiro aqui, véi. Uhum. Tá aí, solto. Ele tá na casa do lado aí, ó. Qual? 60 aqui? Passou, 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 sarda. Passou onde? Nossa, tem vários aí, mano. Homem ferido. Massa senhora. Tem vários mesmo, véi. Haha, vai até as oito. E aí, João Ícaro, beleza? Quer jogar com a gente, véi? Você tá jogando no PC ou no... Ah, matei e morri de volta. Ponto de acesso estabelecido. Vão pro terminal. O cara vai me... Onde eu tava ali, sarda? Eu morri, véi. Eu morri, véi. Ah, você tá morto? Achei que era o outro... Ah, é, o outro cara pergunte. Ó o golfin shot. Dá pra ganhar, véi. Não, mano. Os caras não veem a granada. Vida e mexe o mesmo que os caras não veem a granada, véi. Direto. Ó o João aí, falou que o Ghost Recon Wildlands tem o melhor PVP. Acabei de responder ele. Vamos ver a resposta dele, senão eu vou chamar o Daviz1801. Vamos. O que que você ia falar, Palamidas? Calma aí que eu vou arrumar meu atirador aqui. Ó, eu tava de mute ali, não deu boa, cara. Os caras destruíram o meu roteador ali sem... Calma lá. Atirador. Daviz, adicionei você, velho. Quer voltar pro menu pra configurar? Não, 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 relaxa. Ligação ou sabotagem? Vamos sabotagem. Daviz, adicionei você. Daviz, adicionei você. Aí, salve, salve, Astrogildo. Aceita aí, Daviz. Quando a gente sair dessa, eu te mando um invite se você tiver com o jogo tudo certo. Fica no pente já, pra gente jogar junto. Ó, os dois terminais estão um do lado do outro, Sard. Esse mapa é bem denso de mato. Não sei se... Não vi que horas... Ó, são 16 horas da tarde, então... Não vou nem usar a classe de Night Vision aqui porque... Eu vou de sniper. Quero mandar um recado aqui, ó. O... O... Não lembro... Não vi quem tinha... Alguém perguntou qual que era o jogo do presente de hoje, que foi o Dogoku. É o... É o zombie para Xbox One. Isso. Pra você participar é só digitar a exclamação presente no chat da Twitch, que é twitch.tv barra Opsort Brasil. Vai lá. Digite exclamação pra ganhar um zombie top. Tem o zombie U, tem o zombie top. Só não joga porque eu sou do PS4. Aqui ó, o Astro Gildo. Muito bom esse nome. A galera tá mandando sardão sabotagem, em vez de ser sardão randragem. Daqui ao mesmo tempo eu vou jogar com vocês. É nóis. Quando tiver, vem jogar com nóis mesmo. Tô de sniper, vou ser carudo, tô subindo agora mesmo nessa torre aqui. Tô junto com... Eu vou junto com o Palamiras. Cadê o Palamiras? A tua classe é o que dá... É o que dá... Supresse? Ó, tem inimigo... Ah não, é inimigo não. Parece inimigo, mas é um post. A minha classe os caras não enxergam de longe, velho. Posso atirar de longe que eles não... Não alertam. Cara, tô na torre aqui, não tô vendo ninguém. Eu e o Samurinic aqui. Na torre não tem ninguém. Ó, fala... O... 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 Palamidas e Gabs. A gente tem que defender os rádios, certo? Certo. Cara, vocês estão... Vocês dois estão em cima. Eu e o cara estamos aqui em cima da... 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 Da torre, tá ligado? Se vocês verem alguém no caminho aí, tenta marcar antes, que aqui de cima eu consigo pegar, cara. Sem drone é azedado, velho. Tô vendo? Já vi um. Onde? Deixa que eu mato. Marca ele que eu vou tentar matar, porque o meu não faz barulho de longe. Mas é... 195. Sobe aí, Jimerson Souza. É nóis no YouTube. Caramba, que tocar é esse? Passou, passou. Ali, ali, ali. Ó, ó. Ele tá escondidinho ali. Tá aqui, ó. O louco, Kod. Chega mais, irmão. Vai que eu tô com você, Palamidas. Cara, eu vou sair daqui dessa flor, na moral. Merda. Homem ferido. Caramba. Onde? Como é que vocês morreram? Morri do lado do Palamidas. Me guia aqui, ó. Ai, cara. Que desgraça. Pode olhar por aí, na minha câmera aí. O cara apareceu... Olha lá, velho aqui. Vai que o cara tá de suppress. Puta, mataram ele. Ele tá com informações falsas, né? Vai na tua frente, ó. Ai, cara, eu caí. Vai na cautela que ele vai tentar reviver o amigo dele, eu acho. Ixi. Vai lá, vai lá, vai lá. Levanta a gente, levanta a gente. Ai, caramba. Acertei o tiro. Matou, é. Aliados eliminados. Acertei. Eu tinha que ter ido reviver vocês, não tentar tratar com ele. É. Mas eu acertei um tiro nele, mas pegou tipo na barriguita. Tiago Alengar perguntou. Galera, com o PS4 eu consigo jogar com vocês? A gente sempre faz live, às vezes no PC, às vezes no PS4, às vezes no Xbox. Depende. Ai, eu não vou mais de sniper, velho. Vou com uma classe mais porreta. Não. Não. É aqui. O Disruptor é boa, cara. Tava brigando com ela. Eu vou de Predador. Eu tenho adrenalina. Mas ninguém vai de drone? Você não vai de drone, Sérgio? Tá bom, vou de drone. O Damon deu uma boa ideia aqui. Quando for defender o rádio, põe mina e fica rodeando aqui a GG. Como é que é? Mas a gente tá sem mina nessa proximidade, né? Você tá de drone, cara. Você não tá de drone. Foi? Foi de sniper. Sem problema. Você foi de Predador? Eu fui de Predador. Eu vou na linha de frente, agora eu tô na fúria. Pô, tá saindo toda semana. Acabou de sair um Weasel. Os melhores momentos da última live. Foi bem bacana. Tipo, no começo da live. Tem... Saiu no Twitch e no Youtube já. Cara, eu vou pra esse rádio da esquerda aqui. Ver se eu consigo pegar um ângulo bom pra cuidar desse rádio. Eu tô indo igual o Schwarzenegger aqui, velho. Tá indo louco, né? Eu vou com o Guila. Vamos com o Guila solto. Vamos, vamos. Matei o drone. Vou subir nessa torre aqui. Então talvez eu errado subir na torre. Vamos ver se essa aqui dá certo. Olha, eles estão fazendo barulho do outro lado lá, velho. Sardas subiu, hein? Lá atrás, Palavindas. Os caras já estão quase nas nossas costas, Palavindas. Ali, ó. Sim, sim, sim. Eu tô indo com o nosso camarada aqui. Eu tô em cima da torre aqui, velho. Sardas, olha lá onde eu mirei lá, ó. Nem sei onde você mirou, velho. Olha no branquinho do bar. Por aqui tem alguém, Sardas? Opa, opa, pera aí que eu achei. Aperta o... Matei o... Quando você vê, marca, Sardas. O seu marcado, velho. Usei a fúria. Quem tá na fúria de batalha? Tinha um cara aí dentro aí, viu? A esquerda. Cara, tô muito lá na frente, mano. Você tá morto ou vivo? Então, tem um cara por aí, ô... Tô ouvindo, tô ouvindo o passo, tô ouvindo o passo. Cara, o cara que eu matei parece que... Opa, opa. Homem ferido, homem ferido. Gabriel, vem pra trás da casa. Você vai trobar com o cara aí. Tô ouvindo o cara aqui, mano. Ele tá por aí mesmo. Aqui, daqui, daqui. Tá aqui, tô comigo. Tá no seu corpo? Tá, tô, tô. Gui, mira ali no atalho. Ah, é? Cadê, velho? Ai, caralho. Aí, ó. Solta, mata, mata. Boa, solta, me revive. Cadê você, cadê você? Cadê você, Palamidas? Gabriel, tô cuidando desse corredor. Tá ali, ó. Olha o Palamidas, olha o Palamidas. Eu não tenho visão total do corpo dele. Tá atrás de uma casa. Não, não. Só dá um cover pra ver se o cara não vai correr. Eu não tô vendo ninguém. Vou te ajudar. Reviveu? Tô revivendo. Tá revivendo. Tá, não tô vendo ninguém, não tô vendo ninguém. Fechou, sai daí. Boa. Fico voltando. O cara falou pra gente pegar o rádio 1, mas o rádio 2 tá aqui do lado. Cara, o cara soltou o drone de lá, ó. O cara tá por ali, viu? Pegar o rádio. Onde, 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 onde? Olha lá, foi pra lá, tá indo pra lá. Ele vai cercar a gente, fala. Vou cercar o caralho, vou lá. Achei ele, achei ele. Vou pegar ele em outro ângulo aqui. Acabei de ver, ele tá correndo pra dentro da casa ali. Salve aí, a de Neuza Santos. Vai, 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 vai. Peguei, peguei, peguei. Vem pra cá, Sardin. Ai, 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 cadê o cara, velho? Venda, ouve o Felipe. Nossa, o cara matou, mano. Who snipes the snipers? Levanta, olha daí. Ele tá puxando o drone médio. Vai pra lá, Midas. Tomei a Das, tomei a Das. Tô dentro da casa. Puta, ele reviveu um amigo, velho. Vocês vão ter que focar, tenta focar. Ali, ali, ó. Marca, marca, marca. Tá ali dentro. Ele acabou de soltar o drone médio, mas ele tá lá. Foi pra cá. Catei. Dentro da casa, lá. Boa! Boa, velho. Finalmente. Aí sim, cara. Agora vai. Agora vai. Olha lá, foi pra lá, está indo pra lá. Sardin aqui. Eu tô marcando, galera, aqui no jogo. Deixa eu explicar. Não sei se vocês estão vendo. Você consegue marcar um pontinho. Quando você morre, você consegue mirar a tua câmera. Eu consigo ver a câmera atrás do jogador. E você consegue marcar. Eu vou começar a falar a posição, então. A posição da bússala não é a mesma pra todo mundo, né? Se eu falasse 145. É? É. Depende de onde cada um estiver. É. Dá pra você ter uma orientação. É. O mapa é pequeno também. Não vai dar tanta diferença. Vou desbravador. Desbloquear uma cor nova aqui, ó. Milícia. Terminamos, Jamerson. Terminamos o Far Cry 5 inteiro, velho. Você pode assistir o nosso canal da Twitch ou também no canal UbTV, que tem as lives arquivadas. E eu queria mandar mais um salve pro Code aí, que falou que não sabia que existia live. Que agora vai assistir todo dia. É nóis, irmão. E o Dantel aqui falou que não sabia que tinha PVP de Ghost Recon. Ah, tá curtindo? É uma coisa louca, né, velho? É bem tático. Toda pegada do Ghost Recon. Lembra um pouco de Rainbow Six. E é de graça. Mala Midas, vou com você. Eu tô indo com o gringo aqui. E eu tô indo com a classe doida, ó. Velho. A minha classe é boa, velho. Sardas, você tem que marcar o 1, cara. Vamos nós pro 1, Palamidas. O rádio 1. Tá bom. Quer que eu fico no rádio 1 ou no rádio 2? Eu não tô ouvindo ainda. Eu não tô ouvindo ainda. O Palamidas eu acho que deve ter caído. Não sei o motor. Salve aí também pro... Pro sireno José Belo. Aê, pai. Cês tão me ouvindo, guys? Agora tô, agora tô. Nossa, bugou aqui, velho. Fala Midas, vem pra 1 aqui. Eu tô com o Gui aqui. Eu tô sozinho aqui. O gringo tá indo... Tô indo pra lá. Ixi, peraí, peraí que moiou. Eu vou subir na casa aqui, velho. Porque o rádio que eu tô... Nossa, eu matou. Cuidado aí, Palamidas. Eu vi, eu vi o cara já. Uma granadada lá. Ah, vou fazer. Achei um cara aqui, ó. Boa. Essa é eu. Não foi ele que me matou, Palamidas. Foi outro cara. Foi o Falcon que me matou. Eu tô no X1 com o cara aqui, mano. Se alguém puder... Ninguém tem drone, né? Tô levantando o Gui. Falou aí, velho menino aqui. Fica o Marfo aí, Palamidas. Foi, sem querer. Eu tô pegando os... Os... Maluco, o Palamidas tá... Tá baixando toda essa temporada do Dragon Ball aí, mano, ao mesmo tempo? Guys, tô sozinho aqui. Puta merda. O disruptor tá aqui comigo. Vou puxar. Tô indo, tô... Calma aí, tô indo com você. Eu tô aqui, ó. Tô cuidando de ter um corpo aqui, ó. O disruptor tá aqui comigo. Eu tô... Eu tô flanqueado aqui na... Calma aí. Sabe onde tem a posição dos caras? Não. Eu acho que eles estão... Aqui em cima, cara. Perto do... SEO aqui, ó. Aí. Cheguei. Ali, tá ali, tá ali. Cheguei. Aonde? Matei. Boa! Acho que tinha mais um, velho. Porque aquele ali não era disruptor, não. Guarda caixão. Guarda caixão pros caras não dar... Eu tô guardando caixão. É exatamente o que eu tô fazendo. Vocês tão perto? Vocês tão com acesso ao rádio... Dois. Tão enxergando? Eu tô do lado do rádio dois. Do ladinho. Tô olhando aqui embaixo, Palamidas. Pra gente não ser flanqueado. Beleza. Tô cuidando de um caixão aqui do lado dois, escondido. Como é que eu tô exposto aqui, velho? Ó, bomba lá. Viu? Cara, tá eu e o cara aqui cuidando, viu? Tá, vamos aguentar que o tempo é nosso. Tá, vamos aguentar que o tempo é nosso. Eles não... Opa, tá aqui perto do disruptor, hein? Perto de onde? Aqui perto de onde eu tô, porque ele bugou meu HUD. Mas tá na rádio um, né? Tá na rádio um. Tá por aqui, Palamidas. Que rádio que é? Transamérica? Jovem Pan. Não tô vendo ele. Eu acho que ele vai vir por baixo, cara. Ai, tá... Só porque eu falei. Tá embaixo, tá embaixo. Puta, sério. Ele tá no meio do mato, cara. Será que eu vou ir pro lado do seu corpo? Tem um cara aqui. Calma. O americano tá aqui, cuidando do cara. Ele tava lá pro mato, Palamidas. Ele me matou do NE, mais ou menos. Aí, ó. Por aí. Achou ele? Cuidado nas costas, velho. Batei, acertei um tiro nele. Não sabe onde eu tô. Marca, marca, marca. Não... Não marcou. Mas eu acertei um tiro nele, porque eu vi ele parado. Cuidado que ele tava ali onde eu... Aqui que é atrás de você, Palamidas. Atrás de você, atrás de você. Desceu aí. Ali, ó. Desceu, desceu. Ou era amigo? Não, não. Não era amigo, não. Eu tô correndo cortado. Tava atrás de você. Eu acertei um tiro nele, mas esse aqui tá muito pouco. Desceu correndo aí. Se liga lá no meio do mato, que ele me matou lá no meio do mato. Desceu... Não... Eu acho que não era amigo, velho. Ele tava lá atrás. Não era amigo, vai lá. Não era amigo, não. Era ele. Ele tava aqui, ó. Aí, ó. Tá ruxando. Ruxa, ruxa. Cuidado. Ele tá aí embaixo. Não vi ele sair. Vou na fúria. Vai guardar a Alpi. Puta, ele tá no outro tiro. Contestado. Ele tá na rádio 2, mano. Será que o cara tá afk? Tranquilo. Não. Não, cara. O cara tá... O cara tá na... O nosso brother deve tá afk, cara. Porque ele não fez nada. Nossa, eu não acredito, mano. Eu tava indo caçar o cara e o cara tá lá, já. Ele tá ressaltando o outro cara. Boa! Espeitando ele lá. Tá vindo o ressalto. O cara deu um tiro. Deu um tirinho na bundinha dele. Tá. É nosso, né? Tô desativando. É nosso, é nosso. Caraca, velho. Vai ganhar, né? Ganhamos. Nossa, cara. O cara quase virou sozinho. Nossa senhora, velho. O Davis tá aí ainda pra gente chamar ele? Vitória. Vamos sair, sair. Sai com o esquadrão. Sai com o esquadrão. Não é, porque sabe o que... O cara tinha um gringo do lado lá. É, ele não fez nada. É, ele não fez nada e o cara começou a defusar o barato. É, por isso que eu fui pro lado dele. Não, e daí eu olhei e ele tava ressando o brother dele. Daí eu dei um tiro e pegou meio que nas costas dele. É, quando resta um, daí começa a ressar um atrás do outro, daí já era. É. Mas foi boa. Essa classe aqui agora... Só... O Max Botão falou que a gente virou o jogo. Deixa eu ver se o brother que eu falei que podia jogar com a gente entrou. Deixa eu ver aqui. Entrou aqui, ó. Tá em menus. Convidar. Vamos ver o David se ele vai entrar aqui pra jogar com a gente. Nível 25. Eu tô no nível 17 pra liberar o médico. Sentinela também pro Sentinela é bom, hein? É nível 12 que libera o médico, né? Não, é 25. É os 12. Que é tanto brincar de médico... Os 12 era... Ô, valeu, João e cara. A gente vai fazer mais live do Ghost Recon no PVP, pode ter certeza, velho. E aí, boa noite. E aí? Acho que ele tá falando pelo Discord, né? Tá falando pelo jogo. Dá pra chamar ele pelo Discord também. Quem que é? Então, ele tava no grupo. Ele perguntou o Discord lá no... E aí, Davi? Ô, Davis? Ô, Doovson? Sim, pelo jogo. Ele tá assistindo, ele tá ouvindo a gente pela live. Qualquer coisa cola no Discord, Davi. Cola lá no canal... Ubisoft Brasil. Isso. Acho que tem... Tá no... Tá no Twitch, tá no YouTube. É, Davi. Isso. Ô, Davi, você veio pelo Twitch, eu acho. Não foi? Se for pelo Twitch, é só mandar um Discord aqui. No Discord, entra lá e entra no canal de voz geral. Discord. Se você tiver o Discord, se você não tiver, você pode entrar pelo seu navegador também. Eu tenho um pouco de melhoria. Fábio MC Souza? Sim, tem esse... Tem esse modo pro Playstation 4 também. Veio por atualização de graça. Cara, eu tô... Eu tô indo com o Predador, velho. Eu vou investir nessa classe que eu tô, então. A gente só precisa de um drone, cara. Você é cheio de pedir drone pros outros, né? Tô na sala geral aqui de cima. Ó lá, ele tá na geral. Ué, Sarder. Agora eu configurei um jogadorzinho novo aqui. E aí, Davi. E aí, Davi. Agora sim, hein? E aí, beleza? Beleza. Ficou até mais bonita, rapaz. Já mutei a live pra não dar eco. Aí, fechou então. Isso, diminui só na TV. Falei. Hein, Davi. Quando vocês falam, dá uma microfonia bem alta, hein? Mas tem que mutar igual comigo. Muta todo mundo, menos o Palamidas e o Luiz. Muta quem? Muta o Gui e o Sotobelo. Mutou? Positivo. Aí sim. Você é militar, mano? Tô perguntando por causa do positivo. Não, não. Sou açougueiro. Aí sim. Ah, churrasco. Aí já queremos você comigo. Ou é churrasco ou é assassino de filmes de terror, né, cara? É... Pode ser os dois. Pode ser os dois. De dia um, de noite e outra. Ô, Davi, obrigado pela companhia na live aí por estar jogando com a gente, irmão. Só alegria. Vamos aí, hein? Vamos lá. Eu acabei de desbloquear a classe tanque aqui também de assalto, que... Que é a melhor classe pra lavar roupa no jogo, né? Aham. Todo mundo... Ele desmarca todo mundo. Quer dizer, marca todo mundo, mas é... É... Consegue ficar imune ali. Você mora onde nesse nosso Brasilzão, Davi? Sou de Campinas, São Paulo. Ah, pertinho. Sim, aqui pertinho. Achou. Achou? Achou. Achou. Vamos aí. Eliminação? Ah, preciso de três. Vamos, vamos. Cidade Agrícola. É... Só lembrando uma coisa pra vocês. O Prestígio, quando você chega nele, você ganha... Você tá com todos os skills liberados, depois você reseta os skills e ganha um ponto só, tá? Aí você vai à choradeira de novo pra upar de level. Bom, agora tamo com o time fechado, hein? É, agora não tem... Quer dizer, mais ou menos, né? Porque tem o Palamidas junto. Tô zoando, hein? Vamos lá. Relaxa. Tá bom, galera. Eu vou de smoke, pode ser? Guerrilha? Vai de smoke? Tá. Eu vou... Cara, eu vou puxar o drone, então. Vou puxar o drone de morteiro. Não, o Guerrilha tem drone. Tem? Tem. Guerrilha tem drone. Ah, o Guerrilha é o de fumaça. Drone de fumaça, aham. Tá, então eu vou com o Predador de volta, véi. Que ali tava... Fechou. Eu vou arriscar uma caça clássica desbloquear agora, vamos ver o que dá. E aí, Conguinho, tudo beleza, véi? Ô, Conguinho. E aí, Conguinho, ó. E aí, Conguinho, jogando muito? Como é que tá o canal? Como é que é o nome dele? Conguinho, Yu? Billy Cambadinha. Billy Cambadinha. Billy Cambadinha. Provejo a área e prepare para ligação contatente. Galera, eu tô com um drone de smoke aí, se vocês quiserem. Ou acho que o... Ó, o David tá com escalão. Escalão. Já vou tentar pôr umas três minas lá no ponto de acesso. Boa. Tá, eu vou dronar lá atrás de você, pode ser? Vai, vai que eu tô seguindo ele pra dar... Se azedar aqui eu ativo a minha fúria de batalha do Predador e já vou metendo bala em todo mundo, rapaz. Davis, eu tô sobrevoando você com o drone, véi. Beleza. Ai, 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 ai. É lá da parte daquela parola que tá atirando lá. De lá, ó. Naquele sentido, mas bem lá pra frente. Vou smoke aí. Tem um cara aí, tem um cara aí, Davis. Sua esquerda. Nossa, quase morri, véi. Tô dando a volta com o drone pra ver se eu pego ele. Davis, eu tô dando surprise neles aqui. Mas o cara tá me vendo, mano? Davis, o cara tá logo atrás da casa. Tô ligado, tem dois aqui. Calma que eu tô procurando posição pra atirar. Eu vou ter que recuar pra pegar a vida, mano. O drone dele já veio pra cima de mim. Peguei, peguei o drone. Não preciso, não. Eu tô indo lá em segundo o outro que tá atirando lá na Katia. Tem um cara aí embaixo de mim aqui, guys. Peguei ele ali, mas salve-se. Matei o que tava... Você viu esse cara atrás de você, Palamidas? Vi, vi, atirei nele. Beleza, a gente matou ele junto. Boa, boa, boa. Olha, eu tô tentando dar uma mirada de longe aqui, cara. Tá com o drone aí, Sérgio? Tá na casa vermelha aqui, ó. Nessa casa vermelha. Atrás. No meu ping. Já tô... Já tô na cola dele, já. Aqui, ó. Tá, tá. Eu tô dando cover aqui se ele sair pela frente. Gente, eu não tô conseguindo ver os ping de vocês. Cuida das minhas costas só, Guizão, pro cara não rushar aqui. Tô puxando mais um drone aí. Tá. Ele deve tá aqui, ó, Sérgio. Ele tá atrás dessa casa. Deve ter descido, mano. Lá onde tá meu ping, ó. Nem tô vendo teu ping, mano. Aqui, Sérgio. Não tá vendo? Olha lá, piscando no mapa aqui, ó. Nossa, mas lá no ponto de acesso o ping? É. É, o cara tá lá. Ele tá numa casa aqui atrás. Ponto de acesso estabelecido. Volto ao terminal. Molecada, vou dronar, vou smokear o ponto de acesso. Vou colocar lá que eu vou tentar. Eu vou ativar a fúria e vou pro braço. Tá, tá smokado. Já tá crescendo a fumaça, né? Minha fúria não ativou ainda. Cara, aqui em cima do telhado aqui, ó, guys. Eu vou dar a volta. Tô usando o mo... Me pegaram! Putz, derrubaram deles, acho. Cara, tem um deles que tá... Ah, lembrando uma coisa. O radar do escalão, ele fica livre na fumaça. Ele não consegue ver tudo. Vamos acabar com isso. Galera, matei um aqui. Acho que tem mais um ali atrás de mim, viu? Ai, meu Deus! Ai! Peraí que eu vou salvar vocês, gente. Ele passou no pixel da pedra. Ele vai salvar o cara, hein? Ele vai salvar o cara, ele vai salvar o cara. Cadê o cara? Tava lá onde eu morri. Ele tá ressando o outro. Mano, eu acabei de matar um cara. Acabou de ressar um. Pega ele. Aí! Peguei. Mais um, mais um. Vou puxar o drone. Ah! Tomou, tomou um tiro de Alpi. Vai pra lá, Sardis. Tô indo. Tô indo. Vocês estão todos mortos? É a diferença dos caras, é. Restou já, velho. Tem um cara correndo atrás de vocês. Não, tá só os dois lá. Não, tem dois aí e os dois lá de baixo. Só tá os dois lá. Só tá os dois lá. É, os dois, os dois. É o que eu faço. Só vai pra cima dos caras, engole eles. Só cobre o ponto de acesso. Vai que dá, vai que dá. Só com adrenalina. Se você tentar ressar alguém, você ressar rapidinho. Boa! Olha as minas do Davis. É um x1. É um x1, Sarda. Vai pra cima. Vai, vai. Vai mirando no ponto de acesso. Se você quiser tentar me restar na direita. Em cima lá, ó. Eles ressaram o cara, hein. Ali, ali, ali. Tem granada, Sarda? Mais um lá, mais um lá, mais um lá, Sarda. Tem dois te dando suppress. Taca mais uma, taca mais uma. Tenta tacar mais uma. Tenta mirar mais longe. Dá um tirinho, dá um tirinho de leve. Ai. Nossa. Vai hackear, vai hackear, vai hackear. Hum, já era. Acabou. O inimigo transferiu os dados. Não comigo. Nossa senhora, velho. Eu tinha que ter... Eu tinha que ter... Eu tinha que ter... Ido mais pra cima ali. Foi boa, foi boa, foi boa. Pô, matei dois ou três, eu acho. Aí, Davis. Ah, eu também. Davis? Tô aqui. É... Tem hora que você tá falando pelo jogo também? Tá dando um pouquinho de... Desculpa. É costume. Hábito de jogar solo. Ah, tá. Entendi. Um punch to talk, né? De boa. Vem, galera. Deixa eu por por. Eu vou... Ó, essa com o drone tá pra mim, sarda. Você foi de médico? Não, o Davis tá de médico? Eu fui do smoke. Tô, tô de médico. Vou de smoke de novo? Ah, eu vou de... Eu vou de... Não, já tem um drone. Pode pegar outra classe se quiser. É? Mas pega uma de riflezão, cara. Pega o... Protetor? Ali, ó. Não, o protetor, ele... Esse, esse, esse. Esse é bom. O HUD dele é bem bom. Nossa, eu dei um tiro de AWP no cara, não matou, velho. Essa aí, quando você chega perto dos caras, o HUD deles buga, assim, ó. Fica tudo chiado. Tipo um chef grenade. Eu preciso trocar pela mina de... Eu preciso comprar aqui. A mina de proximidade tem que... Acompanha... Acompanha o... Ah, não. O Davis tá de... Ela precisa ir comigo, na verdade. O Davis tá de Sam Fisher, mano. É. Essa skin, ela ajuda você a se esconder, porque ela não tem mochila nas costas, né? É. Diminui o volume do personagem. Ah, então quer dizer que se eu emagrecer e diminuir minha barriga, eu vou ficar mais stealth. Vai. É. Dependendo do lugarzinho que você se esconder, né? A barriguinha fica de fora. A barriguinha fica de fora, né? Com certeza. Eu posso tomar um pança-shot, né? Roupa lamida. Sardo, taca o drone. Sardo, taca o drone. Não tem drone. Que cara que tem, cara? Não tem, cara. Só tem eu, só tem eu de médico. Ah, não, é verdade. Desculpe. 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 O pena que arrancaram a mina do médico, né? É. Salve aí, Daniel Lucas. Falou que vai trazer um set pra ver nós. Quero ver você trazendo aí. O cara, eu tô perto do ponto de acesso. Acho que eu não deveria, mas estou. Não, é bom você ficar aí que daí você dá... Só que fica meio escondido, tá ligado? Porque o teu personagem tem que ficar perto dos inimigos. Opa. Eu tô desralado aqui. Ah, velho. Vou tentar salvar. Nossa, o cara tá no nosso... Tá, tá ali do lado. É. Já vou levantar você. Beleza. Drone médico, Soto. Relaxa. Morreu e tropeceu de novo ali. Boa. Já me revive, Soto. A mina aí. Cuidado da mina aí. Cuidado da mina. Nossa senhora, cadê o cara? Homem ferido. Calma, calma que ele vai morrer. Mano, o Zika vírus me matou, gente. Pessoal, tem que tomar muito cuidado quando você for jogar, porque você pode ser atingido por várias doenças que estão espalhadas pela internet. Eu, no momento agora, acabei de morrer pro Zika vírus. Tem dois nessa casa aqui, hein? É, eu vou... Eu vou... Eu vou tentar flanquear eles, hein? Um me matou aí. Aonde te matou, Sérgio? Dentro da casa. A casa que a gente tava olhando lá? Sim, a casa aqui dentro, que tem a mina, inclusive. E é perigoso, porque pode ser infeccionado, porque é Zika vírus. Infectado. Granada. Tomem isso, por sorte. Vai Davis. Granadeiro. Explodiu tudo. Gabriel Sotobello. Mano, eu tô... Meu Deus do céu, véi. Cê viu o rândio que o cara passou? Cê viu o rândio que o cara passou? Ah, na casa. Ixi. Tá na janela aí, ó. Nessa janela aí, ó. Espera, eu acho que o Davis consegue... Tá do teu lado. Nossa, ajudou. Nossa, tinha dois, véi. Ah, não acredito, véi. Complicado, hein, Palamidas? Tô um consolado. Triste, mas eu não me queixo, né? Ah, pode crer. E aí, Conguinho? Deixa eu ver a resposta do Conguinho. Pô, mas a gente foi aí. Jogou... Jogou o que sabe. Jogamos o que sabe. E aí, Atos. Tudo beleza, mano? Atos Cruz. Nossa, aquele cara ali que matou você, Palamidas, na casa. Eu ativei a fúria. Nossa, eu tanquei uns 40 tiros. Na hora que você tava suprindo, eu fui tentar te ajudar, tá ligado? Só que tinha um cara na janela do meu lado esquerdo. O esquerdo jogou o que? Sabotagem? Vamos Sabotagem, vamos Sabotagem. O mapa de Sabotagem aí é bem sniper, viu? Sniper puro. Aí, ó. O Zika Vírus e o Avassalador, acho que são os mesmos que estão jogando juntos. São do mesmo clube. São da foto igual. Já joguei contra o Zika Vírus. Ele é bem... Bem... Bem tático. Infecciona bastante, hein? É. Tem que usar repelente, viu, galera? Dói. E, às vezes, quando você tá jogando contra ele, você começa a passar mal, começa a vomitar. Você vai com qual, Sarda? Eu ia de atirador, mas acho que alguém já foi, né? Eu tô de atirador, que aí eu... Não, 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 não. Vou de... Pega drone, Sarda. Não, eu vou pegar drone. Vou pegar drone e vocês que se viram. Eu vou com protetor. Eu tô de drone e... Artilheiro ainda. Eu alejo. Não é qualquer cara que joga de drone, não. Que é bom que dá pra, né? Se os caras ficarem ali marcando ali, é só... Só... E... E... Tem que ver? Tem que ver? Caralho, mano. Um bicho me picou aqui dentro, sei lá, velho. Não, eu vou fazer com a vírus. É sério, velho. Parece que eu tomei uma picada no dedo, mano. Eu juro pra vocês, velho. Vai lá. Eu sou... Eu sou... Vou ficar na retaguarda do Sarda. O protetor... É... Ele... Cuidado que esse mapa aqui, eles costumam ficar lá em cima na montanha, só esperando a gente aparecer, tá? Tá, mano. Espota a montanha, por favor. Então, eles ficam mais ou menos aqui pra cima, ó. Bem aqui em cima, ó. Ah... Aquela parte ali, um pouco mais pra esquerda do mapa. É aqui, né, esquerda. Nossa, você tá de noite, hein, velho. Esse jogo aqui... Nossa senhora, velho. Acabou. O drone deles morreu. Tem dia que tá de noite, tem noite que parece que tá de dia? O drone tá no céu. Não vai subir drone aqui, não. Eu tô dronando aqui, galera. Ué, eu nunca joguei esse mapa, velho. Galera, vou na Rádio 2 e vou colocar uma armadilha de nocautes. Que nocautes? Nossa, como é difícil jogar no escurão, velho. Ai, 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 ai. Descutei um. Merda. O N é Night Vision, hein. Ó lá, mandei... Mandei morteiro neles. Nossa. Chamou a tonão? Não sei, acho que não. Coloquei armadilha de nocaute ali do lado do radar. O cara caiu do jogo. Ai! Homem ferido. Nossa senhora. Quem que me matou? Zika vírus. Ô, qual que muda a granada pra ser quatro? Quatro. Quatro ou três. Ah, boa. Tem um cara aqui embaixo de nós, se não me engano, hein, o Palamidas. Vou posicionar uma mina aqui. Galera. Ai, 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 ai. Tão meio dos Zika vírus. Onde você falou? Vou falar pra vocês, galera. A gente vai fazer uma promoção na próxima live. Ali, tem um cara ali. Quem acertar o número de vezes que o Luis ganhou, que o Luis penteou a barba dele, vai ganhar todos os jogos da Ubisoft, galera. Tá muito perto de você, Soto? Não, ele tava lá em cima da montanha, velho. Brincadeira, galera. Brincadeira. Aí, ó. Nossa. Tá no S.O. Tá lá em cima da montanha. Tá no S.O. Lá pra cima. E tem um outro ali, ó. Dá pra te salvar? Eu acho que não, velho. Ai, ai, ai. Já era. Tentei te salvar. Esse cara tá cara um morteiro ainda. Só tá o Davis, viu, mano? Nossa, azedou demais essa, velho. Vocês tão longe, hein? Tamo. À esquerda. Eu tô indo à esquerda, Davis. Eu ouvi do passo. Direita, já passou. É, já passou. Fazer uma promoção pra ele. Estão aqui na live igual ou vou acertar o número da semente da abóbora? Olha lá, ele lá, ó. Já da linha. A gente penteou a barba cento e trinta vezes hoje. Passou, passou, passou. Talvez mais. Ali, 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 ó. Atrás de você, atrás de você, Davis. Tem ali, ó. Ali, ó. Ai. Ai. Nossa, deu de frente, cara. Eu não vi o cara até em cima, né? Eu também não. Mas não tinha o que você fazer, porque o cara era avassalador. Foi boa, foi boa. Ele era um cara interessante. Ele esculacha, seu amante. Não se esqueça que ele é vagabundo, né? É, mas não se esqueça. Esse mapa é embaçado ainda mais de noite. Cara, os acabiros ali de sniper lá em cima foi o que o Davis falou mesmo, velho. É. Eu queria salvar o Soto, mas não deu muito bom, não. A gente vai defender agora, hein? Então dá pra ficar mais equado. Vou de protetor de novo. Davis tá de médico, né? Não, acabei pegando sentinela. Tá. Vai ver se eu consigo segurar as torres. Achei que você queria identificar os mutantes, mano. Você lembra que a sentinela tinha o Master Mode? Que era a sentinela gigante que fazia as outras... As outras sentinelas? Atenham os transmissores de rádio, a porta é curto. Master Mode. Ó, eu tô de protetor de novo. Eita, caralho, como é que eu já tô marcado? O drone, ele tem 5 segundos pra levantar e ficar no alto. Sem ser percebido. Já acabou. Ó, os caras tão atirando na gente lá da caixa prégua. Enviando o drone. Boa! Bateu! Boa! Tamo voltando, clã. Nossa, eu não sei quem te mandou um morteiro louco já. Já peguei o drone também. A gente tem que desativar a parada? Tem. Sim, tem que desativar. Eles correram bem rápido, hein? Não tô vendo nada aqui com o meu drone, mano. Cara, tá muito escuro. Ai. Nossa senhora, o Palamidas é o verdadeiro matador de drone. Nossa, quase um jeito aí. O sniper tá morto lá em cima, né? Já vi. Tem um cara aqui, ó. O meu ping. Tô jogando umas armadilhas lá onde você marcou o parada. Matei mais um. Nossa, que bala que é outra! Tô indo desativar. Você cuida aí? Ó o drone. Boa! Nossa senhora, Palamidas. Palamidas, eu tô indo lá desativar. Você matou dois caras ali. Bora. Mas eu vou morrer. Eu não sei. Vai, vai, vai com ele só. Vai, vai, vai. Eu não sei o que eu dou pra mim. Olha que tem 29 segundos. O tempo para quando você começa a desativar. É. Desativando, gente. Cuida do meu corpo. Ai, 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 ai! Aonde? Zika virus, velho. Estou na costa. Minha costinha atrás da caminhoneta. Nossa senhora, o Zika virus mata muito no Brasil, gente. Tô louco, velho. Perdemos, velho. Pessoal, essa live tá aqui pra conscientizar toda a população, galera. Não deixe a água parada. Viu? Relaxa, tamo voltando. Tamo voltando. Tão aquecendo. Tão aquecendo. Tão aquecendo. Tão aquecendo. Tão aquecendo, né? Aham. É, tá começando a colocar o nome nas balas. É. Porra, velho. Mas essa aí... O Sarda morreu e ele falou, ai! Aí eu cheguei... Não. Não, foi do de lado. Foi do jogo? Sim. Não, foi do... Não foi da live, não? Não, não. Não, acho que foi do jogo. Será que foi o time inimigo? É. Acho que foi os caras. Acho que foi os caras que falaram. Tava no lobby daí. A gente foi hackeado. Ó, pessoal, vão ter que passar repelente nessa, velho. Senão não vai ter como, não. É. Fábio que é do submarino. O que? Alguma coisa me picou também, velho. É, velho. O Zicavírus tava como? O Zicavírus tava solta, cara. Ah, eu vou com o Pertador, né? Tô na floresta. Eu vou de patrulheiro. Pode ser? Pode. Eu tô de Alpesona de novo. Brabo. Valeu, Astrogildo. Lembrando que o drone do patrulheiro, ele consegue ver o pontinho branco. no mapa, mostrando a direção que o inimigo faz barulho. É o único que consegue ver o inimigo sem marcar ele assim, de começo. Você vai ver um... Tem a manchinha amarela quando tá atirando e a manchinha branca. Isso, e uma branca quando ele tá andando. Aí o... Aquele da flechinha e o assassino, ele mostra só um pontinho vermelho. E ele não é marcado pelo drone. Então demorou. Já vou deitar numa árvore aqui e vou colocar esse drone pra voar. O drone tá no ar, Brasil. Estava. Não, o meu, o meu. Ah, tá. Opa. Ó, já marquei um ali já, o avassalador. Avassalador is marked. Tô colocando uma mina aqui. Tô colocando uma mina aqui. Mais uma vez marcada o avassalador. Ó o... Ó o... Recruta lá. Marcado no binóculo. Tava lá atrás. Marcado. Marcar de gado. Davis, meu drone tá voltando. Vou puxar ele mais uma vez aqui. Quer que eu use o meu também ou seguro o médico? Vai, dá uma segurada, dá uma segurada. Dá uma dronada. Eu vou lá ver se os caras estão no mesmo lugar que eles estavam antes. Estão, porque eles estão atirando em mim. Ó, tem... Ah, não, é um corvo. Ó, os caras estão aqui, ó. Ó, marquei o Marvino aqui, aqui de trás. Mal sabe ele que eu estou vendo. Opa, opa. Quer saber, filho? Vou dar a volta lá pra trás, lá, lá à direita. Pensei a mesma coisa. Boa, Palavidas. Tem mais vários ali. Ai, 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 tem alguém aqui, tem alguém aqui, tem alguém aqui. Cuidado. Pinga aí, pinga aí, pinga aí, pinga aí. Eu tomei tiro nas costas, mas é aqui onde a gente passou. Aqui, ó, minha direita, Zika vírus. Aonde? Imaginei que ele ia estar aqui. Já vou levantar você, tá? Tá bom. Aonde ele estava? Matou ele? Vamos para o terminal. Atrás do muro. Nossa senhora, que uma mina. Uma mina. Ele estava atrás do muro ali, ó. Mas você matou ele? Ele estava aqui, ó. Atrás da casa. Me fudiu aqui. Estão atirando. Olha, ele está atirando na... Ele está na janela ali, ó. Acertei um tiro. Ô, Robson, você entrou em contato com o suporte da Ubi? Matei. Matei, matei. Lanchamos. Ele acabou. E essa mina aqui, velho? Dá um tiro nela. Olha o jeito que eu estou morto. Peguei drone. Droga, isso vai doer amanhã. Vou patrulhar. Ela está desse lado aqui. Está ali, está ali, pinguei. Quem estiver perto do ponto de acesso, é uma oportunidade também. Tá, eu vou correr lá. Gente, eu vou dronar. Vou pegar eles. Drona em direção, ponto. Vou pegar o direção. Eles estão longe, não vai dar tempo. Peguei mais um. Vou lá, Palavidas. Drona para o ponto, Drona para o ponto, Drona para o ponto, Sardin. Aqui, ó. Aqui, ó. Os dois estão aqui, ó. Granada. Come vieta culeros. Cuidado. Cuidado aí. Cuidado aí agora. Granada. Ei, joguei uma granada de flash. Eles estão por aqui, cara. Acho que eles vão aparecer aqui no mapa. Já estou dando a volta aqui para ver se eles estão vindo. Cara, eu dei a volta lá por trás de onde eu acho que eles estavam. O meu drone está voltando. Eu vou... O patrulheiro está em cima. Estou tentando ficar parado exatamente para enxergar. Estou puxando o meu drone também. Estou puxando o meu drone também. Puta, marcaram, marcaram. Eles estão aqui. Ai. Eles estão aqui e eu estou aqui também. Boa, tinha mais... Tinha mais um aí. Está perto é o Palamidas. Nossa senhora. Peguei. Palamidas, meu Deus do céu, velho. Vem comigo. Confirmado. Palamidas mata Mike e zika vírus no Brasil hoje. Estou voltando. Estou voltando. Está aquecendo. Não, não. Vamos colocar. Boa, esse setup foi bom, cara. Pô, Robson Games. Você entrou em contato com o suporte da Ubi, meu querido? Deixa eu ver, cara. Eu acho que eu vou de... Eu vou de droneiro de novo. Patrulheiro. Olhos no céu. Mano, eu vou de tanque. Só para ver o que rola. Você sabe o que rola, né? Meninada quando vai de tanque hoje, Gabriel? Não respeita mais nada. A pessoa pega um tanque hoje, chega em casa, três da manhã, a mãe acordada, fala por onde você estava. Nem responde. Vai direto dormir. Ah, não deu tempo. Dá para trancar a mira. Mano, eu vou começar já indo lá para... Você sabe que tem uma escada que sobe embaixo do ponto de acesso, né? Ah, isso é o que eu sempre falo. Estou brincando. Bota o drone aqui, não. Aonde que está a escada? Então, debaixo do ponto de acesso, tem um acesso de escada que dá por um túnel por baixo. Tem muita gente que gosta de usar isso. Salve aí, narrador zoeira, top 10. Obrigado. Ele tem um drone agora. Narrador zoeira, top 10 é um bom nick, hein, mano? Lembrando que o Zika virus, ele vai dar a volta, hein? Eu estou dando a volta. Otávio, qual que muda a mira de um lado, o ponto da árvore mesmo? É, rolete. D? Eu mal os três. Eu clico no rolete, ele muda de um lado, para a direita e para a esquerda. Ah, é isso mesmo, obrigado. E também tem uma opção, quando você dá botão direito, você desativa a marcação automática, que evita você ser marcado de volta. Se o cara estiver usando o skill de marcar, marcar automático, sabe? Sei. Ou quando você marca, ele marca também, né? Isso, aí se você desativa isso, você consegue ver o inimigo, falar onde ele está e não ser marcado. Aí você não vai marcar ele, mas você vai pingar no Q nele. É igual não escanear no Rainbow Six. Galera, drone no ar. Estou dando a volta aqui pelo mapa. Acho que tem um cara comigo aqui, velho. Estou dando a volta no mapa pelas casinhas aqui. Estou vendo ninguém, viu? Estou lá nas docas. Nossa, estou sozinho aqui, mano. Falaram para eu encontrar os tiras aqui nas docas, eu cheguei aqui e não tinha ninguém. Cara, não achei ninguém, velho. Estou perto de você aqui, ó. Ó, drone saiu daí de perto. Matei o drone. Fique esperto. Ai. Peguei um. Mano, estou em um lugar de nada a ver, não tem ninguém. O rolete é o mouse 3, galera. Ei, está armando uma mina. Boa. Ponto de acesso estabelecido. Vamos para o terminal. Vocês querem rushar? Eu tenho o drone aqui no ar mais uma vez. Cuidado que o Zika virus pode vir por trás. Drona aqui perto do Anjotog. Cara, não estou achando ninguém. Grupo 6. Opa, torre, 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 eu mato. Tem alguém por aqui, velho. Apareceu o branco. Olha lá, olha lá, olha lá. Dá um zoom, dá um zoom, dá um zoom. Dá um ping com o quê? Aí? Aham. Mano, por que o drone não está marcando? Deve ser algum personagem que não dá para marcar. Ah, é isso aí. O cara não dá para marcar, é. Só tinha um patiado. Matando em posição agora. Já vi. Nossa, só tem outro. E eu marquei ele no quê agora? Só tem muito de chance. O Zika virus, para variar, estava lá no momento onde eu estava. Está vindo lá pela parte daquela parola. Está em cima do meu corpo. Passou em reto. Está vindo lá no momento. Obrigado.